Hoje é som de voz, te julho, compadre Esses manos se incomodam, mulher era pirata em vez Quando eu ligo o som da Amorok V6 Meu telefone vibra no grupo dinheiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro Meu telefone vibra no grupo dinheiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro A galera me chama porque eu sou pavadão Sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão A galera me chama porque eu sou pacadão Sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão Eita nóis O piseiro bruto do caramba, senhor E o povo tá me chamando é de sujeito baladeiro Eu sou afamado como o cara do piseiro Já chego tirando onda, gastando muito dinheiro Cheio de lopinho, já causando desespero Esmano 5, moto da mulher era pirata em vez Quando eu ligo o som da Amorok V6 Esmano 5, moto da mulher era pirata em vez Quando eu ligo o som da Amorok V6 Meu telefone vibra no grupo dinheiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro Meu telefone vibra no grupo dinheiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro A galera me chama porque eu sou pacadão Sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão A galera me chama porque eu sou pacadão Eu sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão A galera me chama porque eu sou pacadão Eu sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão Te juro, cumpade Vai tu cabelo vermelho, hein Mais exclusiva É aqui Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque saca mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque saca mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Tira onda de playboy, de galã e sapadão Mas não vale nada, elas querem sentir pressão Elas querem sentir pressão Elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega solzão Que é ostentação do caba que tem dinheiro Se não tiver se liga, ih E elas querem sentir pressão Elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega solzão Que é ostentação do caba que tem dinheiro Se não tiver se liga, ih Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque saca mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada E vai tomar pinga na rua, mas em casa não é bagaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque saca mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Tira onda de playboy, de galã e sapadão Mas não vale nada, elas querem sentir pressão Elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega solzão Que é ostentação do cabra que tem dinheiro Se não tiver se liga E elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega solzão Que é ostentação do cabra que tem dinheiro Se não tiver se liga E vai tomar pinga na rua, mas em casa não é bagaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque saca mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Vai tomar pinga na rua, mas em casa não é bagaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Vai tomar pinga na rua, mas em casa não é bagaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Rebuleço do caramba, sou! Se liga, compadre Se não cuida, tem quem cuida, hein? As novinhas você encontra aqui! Se você não sabe dançar, rola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender Se liga aí que eu mostro pra você É só mexer, 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 mexer Pode mexer, mexer, sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá Se você não sabe dançar, rola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender Se liga aí que eu mostro pra você Mas se você não sabe dançar, rola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender Se liga aí que eu mostro pra você É só mexer, mexer, mexer Pode mexer, mexer, sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá É só mexer, mexer, mexer Pode mexer, mexer, sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá É só mexer, mexer, mexer Pode mexer, mexer, sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá Eita nóis! Uma moleza, hein? Eita nóis! É só mexer, galera! Oi, Sons de Roja! Você ouve aqui! Chama na pressão! Roja, são de boys! Estreta o mer! Pois chama o Uber pra mim Cê dola, meu DJ! Eu já tô bebim Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Pois chama o Uber pra mim E eu já tô bebim Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Ô, bicha doida! Vodka marvada! Eu só saí, papai, eu bebo essa danada Minha mulher ligando Olha a canetada BRF tá na área doida! BRF tá na arela é danada Não se preocupe, meu amor Que eu vou de Uber Tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Não se preocupe, meu amor Não se preocupe, meu amor Que eu vou de Uber Tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Eita, vodka marvada, hein? Te juro, papai! Ô, bicha doida! Vodka marvada! É só saí, papai, eu bebo essa danada Minha mulher ligando Olha a canetada BRF tá na arela é danada Não se preocupe, meu amor Que eu vou de Uber Tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Não se preocupe, meu amor Que eu vou de Uber Tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Hoje chama o Uber pra mim Que eu já tô bebindo Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu vivi ali Hoje chama o Uber pra mim Que eu já tô bebindo Já perdi o caminho ruim Foi uma vodka doida que eu comprei ali Tô só sentando esse negócio, hein, meu filho Bebeu, rapaz, é assim, ó Se beber, não dirija, se dirigir, não bebe, hein Deixa eu mover Eu falei que eu não prestava mesmo assim, você provou Agora se lascou, eu sou doce, peito e mel E você já viciou, tá sofrendo de dor Eu falei que eu não prestava mesmo assim, você provou Agora se lascou, eu sou doce, peito e mel E você já viciou, tá sofrendo de amor Eu falei que eu não era floqueira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de ter coração de pedra Mas o sol de ninguém, o mundo não me espera Eu falei que eu não era floqueira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de ter coração de pedra Mas o sol de ninguém, o mundo não me espera Você que me dizia que não se apaixonava Que era só um lance ou uma simplificada Dizia o seu durona, mas já desmoronou Aceita que dói menos, sua língua se queimou Eu falei que eu não prestava mesmo assim, você provou Agora se lascou, eu sou doce, peito e mel E você já viciou, tá sofrendo de amor Eu falei que eu não prestava mesmo assim, você provou Agora se lascou, eu sou doce, peito e mel E você já viciou, tá sofrendo de amor Eu falei que eu não era floqueira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de ter coração de pedra Mas o sol de ninguém, o mundo não me espera Eu falei que eu não era floqueira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de ter coração de pedra Mas o sol de ninguém, o mundo não me espera Você que me dizia que não se apaixonava Que era só um lance ou uma simplificada Dizia cedurona, mas já desmoronou Aceita que eu não era, sua língua se queimou Eu falei que eu não prestava mesmo assim, você provou Agora se lascou, eu sou doce, peito e mel E você já viciou, tá sofrendo de amor Eu falei que eu não prestava mesmo assim, você provou Agora se lascou, eu sou doce, peito e mel E você já viciou, tá sofrendo de amor Eu te falei, o pai aqui é top Mais exclusiva É aqui Te juro, compadre Hoje é sua de voz, hein Olha então Ah ladrão, ah ladrão, ah ladrão Ah ladrão, mas sem pinta de varão Ah ladrão, ah ladrão, ah ladrão Mas com pinta de varão Senta na minha mesa, pega minha cerveja Cerrota o meu, esquina, bica, minha mulher Cerrote da balada, ladrão de namorada Cuidado que esse cara não se pode confiar Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Cuidado que esse cara é um pé da puta Carroceiro e senta do seu sad свобод Ah ladrão, ah ladrão, ah ladrão Mais que a pinta de varão A ladrão, a ladrão, a ladrão Mais que a pinta de varão A ladrão, a ladrão, a ladrão Mais que a pinta de varão Eita nóis, aí é ligeiro, viu? Liza igual que abre, hein? Cuidado que esse cara não é tão companheiro Cuidado que esse cara um fena puta carroceiro E senta ao seu lado Mas só anda aqui pra pílula Mais que a pinta de varão Mais a ladrão, ladrão, ladrão Mais que a pinta de varão A ladrão, a ladrão, a ladrão Mais que a pinta de varão A ladrão, a ladrão, a ladrão Mais que a pinta de varão A ladrão, a ladrão, a ladrão Mais que a pinta de varão Eita rapaz, encosta só pra serra otário Ah, te juro compadre As novinhas você encontra aqui Eita nóis, rochas uribóis, hein É no piseiro meu filho, ó Teria de adalto Esse sim, é show Quando essa vina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão Fica piradinha e vai descendo até o chão Quando essa vina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão Fica piradinha e vai descendo até o chão Requebra, rebola, remesca o sorso Ela é a sensação Enfinando o abitão Requebra, rebola, remesca o sorso Essa vina é pração Fica aqui que é até o chão Requebra, rebola, remesca o sorso Ela é a sensação Enfinando o abitão Requebra, rebola, remesca o sorso Essa vina é pração Fica aqui que é até o chão Quando essa vina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão Fica piradinha e vai descendo até o chão Quando essa vina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão Fica piradinha e vai descendo até o chão Requebra, rebola, remesca o sorso Ela é a sensação Enfinando o abitão Requebra, rebola, remesca o sorso Essa vina é pração Fica aqui que é até o chão Requebra, rebola, remesca o sorso Ela é a sensação Enfinando o abitão Requebra, rebola, remesca o sorso Essa vina é pração Fica aqui que é até o chão Requebra, rebola, remesca o sorso Hoje é só de voz, hein? A mulher Menta mais Pixa a mala pra mim Hoje é só de voz Desce uma pro papai Ei garçom, quero mais Gajar sou ret, lembro pra te esquecer Meu bem, tanto faz Desce uma pro papai Ei garçom, quero mais Gajar sou ret, lembro pra te esquecer Meu bem, tanto faz Depois que você foi embora Eu fui morar no bar Pra que você fez isso comigo? Pra minha vida é desgraça Estou morrendo as culpas De tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Estou morrendo as culpas De tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Pra te esquecer Essa foi a solução Gajar sou ret, lembro pra te esquecer Meu bem, tanto faz Eu desce uma pro papai Ei garçom, quero mais Gajar sou ret, lembro pra te esquecer Meu bem, tanto faz Depois que você foi embora Eu fui morar no bar Pra que você fez isso comigo? Pra minha vida é desgraça Estou morrendo as culpas De tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Estou morrendo as culpas De tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Pai te esquecer Essa foi a solução Gajar sou ret, lembro pra te esquecer Essa foi a solução Gajar sou ret, lembro pra te esquecer Eu desce uma pro papai Ei garçom, quero mais Gajar sou ret, lembro pra te esquecer Meu bem, tanto faz Eu desce uma pro papai Ei garçom, quero mais Gajar sou ret, lembro pra te esquecer Meu bem, tanto faz Eu desce uma pro papai Ei garçom, quero mais Gajar sou ret, lembro pra te esquecer Meu bem, tanto faz Tô só assuntando esse negócio, hein No piseiro Rogerson de Wadiel Obrigado, meu Deus